Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Nessa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E sequer não gostei Ai que beleza, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Nunca diga, nunca, 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 nunca Tudo bem com vocês aqui, turma? Todo mundo de boa? Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E sequer não concedeu Ai que beberês, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Vai que beberês, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês É pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei É pra ser um gole, eu me afoguei É pra ser um gole, eu me afoguei É pra ser um gole, eu me afoguei Muito obrigado pelo carinho e pela presença de todos vocês Senhoras e senhores Atenção galera Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí É pra ser um gole, eu me afoguei É pra ser um gole, eu me afoguei É pra ser um gole, eu me afoguei É pra ser um gole, eu me afoguei